O que foi que aconteceu, hein? Repara só, segundo informações da polícia, a suspeita fugiu logo após cometer o crime. Vamos ver. A polícia militar recebeu uma informação via CIOPE que um homem estava espancando uma mulher. Ao chegar no local, a informação foi diferente. Era uma mulher que tinha esfaqueado o seu companheiro e ela teria quebrado todos os móveis da sua residência, inclusive arrancado uma grade. Segundo o relato da vítima, ele é cozinheiro, trabalha num restaurante na torre. Ao chegar do trabalho na sua residência, a sua esposa se encontrava se bebendo. Quando gerou uma discussão, ela de posse de uma faca, partiu para cima do mesmo, agredindo, dando duas facadas nas suas costas. A mesma, quando a polícia chegou, ela tinha sido evadida do local. A polícia militar tomou os cuidados de socorrer logo a vítima, que estava sangrando bastante, que a facada foi profunda nas suas costas e prestou logo o socorro. Olha, eu estou com o João Tiago, daqui a pouco eu volto para comentar esse caso, porque o João Tiago está me chamando de novo, lá do Espaço Cultural, as pessoas entrando nesse momento aí, olha, toda...